Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Long Jump, eu estou com o Nick e com o Nelson Hoje a gente vai disputar pra ver quem consegue acertar no número 100 Bom, eu quero que vocês torçam pra mim, por favor E coloquem aqui embaixo os comentários Ah, mas agora no final do vídeo não vai ter quem ganhou Porque vai estar quem ganhou no canal do Nelson Então o link dele vai estar aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá! Então, vamos lá! Bom, né, pelo menos eu não fiquei no zero Como muitas pessoas falaram Olha, eu não tô bom de mira, eu acho que eu preciso ver melhor Espero que vocês tenham gostado Eu fiz 160 pontos, infelizmente Então, tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho